Organização Econômica As trocas, essas ideias, essas políticas, estão pautadas em dois processos. O primeiro, o capitalismo, e o segundo, o socialismo, beleza? Então na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho do capitalismo, um pouquinho do socialismo, entender um pouquinho da realidade que eles têm, das características que eles vão ter, pra gente ter esse conhecimento e pra gente conseguir pensar com a nossa própria cabeça. Vamos aí, ó. Sistema capitalista, que é o sistema vigente no dia de hoje, né galera? A gente vai colocar o capitalismo não como um sistema somente econômico, mas também como um sistema social. E o legal da gente entender aqui é que o capitalismo surge agora, né? Ele vai se transformando ao longo do tempo, ele vai ganhando novas características ao longo do tempo, ele vai se desenvolvendo, gerando novas facetas, mas o capitalismo, ele nasce no século XV, com o final ali da Idade Média, né? Daquele período que a gente tem feudal. Olha que parada louca. O capitalismo surge há muito tempo, e ele tá vigente até os dias de hoje. E ele tem como sua base essas três coisinhas aqui. São três elementos, são três pilares essenciais pra gente entender o que é o capitalismo. Primeira coisa, capitalismo tá em busca de lucro. Lucro é a parada mais fundamental do capitalismo, beleza? Os caras estão sempre atrás de lucro, beleza? Segunda coisa, a gente vai ter a propriedade privada. Não pensa que a propriedade privada é a tua casa aí não, tá? Não é isso não. A propriedade privada que eu tô falando é uma propriedade que é capaz de gerar riqueza, beleza? São ferramentas ou são espaços capazes de gerar riqueza? Tua casa só gera prejuízo. Ninguém quer a tua casa, propriedade privada, nada disso. E uma outra coisa importante, ó, é isso aqui. Divisão entre classes sociais. Gente, pra ter uma galera lucrando muito e estando muito rica, concentrando dinheiro, você tem que ter aquela outra galera que é o quê? Peão, trabalhador, e o trabalhador vai ser a parte mais pobre dessa disputa aí de ideias, beleza? Então, ó, você tem um capitalista atrás do lucro, que tem a propriedade privada e que divide a sociedade em classes, trabalhadores e donos, trabalhadores e proprietários, ou no passado, que a gente falava de burguesia e do proletariado, né, do operário, tranquilo? Dentro dessa relação. Outras coisas também são importantes? Claro, a gente vai falar que no capitalismo existe o trabalho assalariado. A galera trabalha pra ganhar um salário, gente, é isso, tá? Você não é dono das ferramentas, você não é dono de nada, você vende a sua força de trabalho, como eu tô fazendo aqui, vendendo a minha força de trabalho, dando aula pra vocês, ganhando um salário, tranquilo? Olha só, essa propriedade privada, como eu disse, ela é dos meios produtivos, ela é dos meios que vão gerar algum lucro, tranquilo? A gente vai ter, ó, um mercado, né, uma economia de mercado, ou seja, a gente não tem um Estado forte atuando dentro dessa economia, ela vai ser gerida ali principalmente pelas empresas, tá? A lei da oferta e da procura, coisa importantíssima, que é o que vai ser ofertado, né, como mercadoria, e a procura sobre essa mercadoria, fazendo os preços aumentarem ou diminuírem, dependendo dessa relação, o lucro, como a gente já falou. E uma coisa importante, né, que às vezes é gerado, às vezes não, é a concorrência, tá? Por que eu falei que às vezes é gerado, às vezes não? Porque existem formas de burlar essa concorrência e criar alguns tipos de organizações que dominam o mercado, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho ainda mais sobre capitalismo. Por exemplo, o capitalismo tem fases. E nessas fases do capitalismo, a gente vai ter características que são diferentes. Por exemplo, né, quando a gente fala da primeira fase, ou da fase comercial, a gente vai ter um capitalismo lá do século XVI, né, do século XV, XVI, XVII, que é um capitalismo baseado no mercantilismo, na colonização de outros espaços, na busca por mercadorias, por metais preciosos, pra levar ali pra Europa e concentrar essas riquezas e concentrar essa grana. O Brasil foi vítima disso. Nós éramos colônia de Portugal, Portugal era a nossa metrópole, levando essa riqueza, acumulando aí metais, gerando um prejuízo pro nosso território, tá bom? Depois disso, galera, a gente vai ter o processo de revolução industrial, a gente já fala do século XVIII, com uma transformação muito grande, que é a indústria aparecendo dentro desse cenário. E essa indústria gera um capitalismo que a gente vai chamar de industrial. Olha que coisa difícil. Capitalismo da indústria, capitalismo industrial. Ou seja, agora, né, ser dono da indústria, ser dono dessa propriedade que vai gerar o lucro, explorar a classe trabalhadora, vai ser fundamental dentro desse processo. Beleza? A gente mudou do comércio, dessas mercadorias mais básicas, pra uma mercadoria mais elaborada, diferenciada, que vai ser vendida, e através dessa venda a gente vai ter a lucratividade, tá? O lucro, né, ele tá baseado muito num processo da exploração aí do trabalhador dentro dessa dinâmica fabril. Tranquilo? E a gente chega aí pra um processo que até hoje a gente fala sobre ele, que é o capitalismo financeiro. Tranquilo? O que é o capitalismo financeiro, galera? É quando a gente tem o dinheiro, né, o rentismo, sendo a coisa mais importante. A bolsa de valores passa a ser algo essencial no planeta. As negociações que envolvem diversas empresas não estão só pautadas na mercadoria que elas produzem ou que elas têm. Hoje a gente vai ter uma questão, né, da venda, uma questão da subjetividade dentro desse processo. A gente não tem coisas que são palpáveis, e mesmo assim a gente tem várias empresas que são altamente lucrativas, mesmo sem vender propriamente um produto, sacou? A bolsa de valores aqui ganha uma importância gigantesca, e é através dessa bolsa de valores que a gente tem as grandes negociações do planeta. O capitalismo financeiro, ele tá muito mais atrelado à ideia do princípio, né, da globalização, que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, tá? Gente, e por último, a gente fala de um capitalismo informacional. Essa fase que a gente vive agora. O que é o capitalismo informacional, né, galera? Ele vai ter aí três pilares de funcionamento que têm a ver com a tecnologia, né, dentro desse processo, de como essa tecnologia, ela molda, ela influencia a gente individualmente e coletivamente, tá? E de como ela vai estruturar, né, através principalmente de redes sociais. Qual é a lógica hoje? Provavelmente, você deve estar pensando aí que rede social, cara, eu nunca paguei pra usar uma rede social. Você já pagou pra usar o Facebook? Você já pagou pra usar o Gmail? Você já pagou pra usar o YouTube? Você já pagou pra usar o Instagram? Que você é viciado, tá todo dia usando o Instagram? Não. Cara, como é que as empresas lucram com isso se eu não pago por esse serviço? Se eu não tenho mais essa questão, né, do dinheiro diretamente envolvido ali? Muito simples. Todas essas empresas, elas recolhem os nossos dados. Elas recolhem o que a gente tá fazendo na internet. E através desses dados, e através dessa informação, por isso que a gente chama de capitalismo informacional, a gente consegue ter um direcionamento para o nosso comportamento. Eu garanto que você já procurou, sei lá, vou comprar uma geladeira. Começou a procurar na internet, geladeira, geladeira, geladeira. Tu viu centenas de geladeiras, do nada, do nadão, do nadão mesmo. Tu foi lá no Facebook, foi no Instagram, o que começou a aparecer de propaganda pra você? Meu irmão, geladeira. E essa questão aí envolve essas redes e de como ela vai refinando a propaganda pra gente, vendendo nossos dados, né, pra outras empresas, pra que essa propaganda chegue muito mais eficiente e pra que a gente consuma muito mais dentro desse espaço mundial. Beleza? Garanto que isso já aconteceu com você e você comprou no final das contas quando você viu aquela propaganda. E a gente fala de outro modelo agora. Qual é esse outro modelo? Esse outro modelo é o socialismo, beleza? O sistema socialista, que é também um sistema político, um sistema econômico, um sistema social, baseado na igualdade. Beleza? Por que eu tô falando disso, né, galera? Porque diferente do sistema capitalista, aqui a gente teria o proletariado, né, aqui a gente teria o trabalhador como o centro desse espectro. E se o trabalhador é o centro, tudo que ele produz, tudo, né, o trabalhador pertence, a gente não vai ter essa exploração entre classes sociais, a gente não vai ter essa diferença entre o dono e o trabalhador, entre o burguês e o proletariado. A gente vai ter uma sociedade sem divisão de classes, onde o Estado é a coisa mais importante. A gente vai ter uma estatização. O Estado é muito poderoso, o Estado é muito forte. A gente tem uma economia planificada, ou seja, ela não é verticalizada, ela não tem níveis diferentes. Ela tenta ser o mais igualitária e buscar, né, atender as necessidades de cada um de forma mais parecida. E a gente tem aqui, ó, uma parada importante. Diferente do capitalismo, que o desemprego é até bom, pra que gere salários menores, aqui nós temos o quê? O pleno emprego. Trabalhador tá aí, ó, abraçada, emprego sobrando, todo mundo empregado, trabalhando, ganhando os salários que são adequados ali pras suas vidas. Beleza? Então a gente tem uma grande diferença aí entre os dois sistemas, tá bom? Galera, existem algumas experiências sobre ideias socialistas no mundo. O capitalismo, a gente não precisa dar isso. A gente tem os Estados Unidos, tem o mundo inteiro, né, capitalista. Mas agora a gente fala sobre o socialismo através de espectros diferentes. Por exemplo, de experiências que realmente aconteceram. E a gente tem uma experiência que veio lá do centro, né, da Rússia, que a partir de 1917 ela teve a sua própria revolução, ela derrubou ali, né, um império que existia dentro da Rússia, tá? E a partir de 1922 foi instaurada a URSS. O que é a URSS? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a URSS era dominada ali, né, por um partido único, com uma ideia, né, de centralização, com uma ideia de uma falta de democracia mesmo em determinados aspectos, tá? Mas que teve grande sucesso durante muito tempo em relação a bases para a população. Por exemplo, a educação, a saúde, o transporte, a comunicação funcionaram durante muito tempo. E qual foi o problema, né? O grande problema é que a União Soviética, ela vivia numa disputa para ver quem se tornaria hegemônico no mundo com os Estados Unidos, no que a gente vai chamar de Guerra Fria, tá? De um lado, o capitalismo dos Estados Unidos, do outro lado, o socialismo da União Soviética. E essa guerra com o capitalismo acabou fazendo com que a União Soviética sucumbisse, beleza? Com que ela terminasse. Porque os gastos e o lucro dos Estados Unidos sempre muito altos. Enquanto os gastos da União Soviética muito altos, mas os lucros não eram tão altos assim. Porque ela não visava o mercado, ela não visava essa busca pelo mercado. Beleza? Colapsando aí no começo dos anos 90 e terminando em 1991. Pra vocês terem uma ideia, galera, a União Soviética, ela era gigante. Dá uma ligada aqui. Ela tinha 15 repúblicas socialistas compondo, né, a sua estrutura. A gente tem, obviamente, a Rússia, né, principal, mas a gente tinha ali, ó, olha lá, a Ucrânia, a Belarus, Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Armênia, a Geórgia, a Maldávia, a Azerbaijão, o Cazaquistão, o Tajiquistão, o Quirquistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão. Meu irmão, eram muitos países dentro desse aspecto e todos sob uma bandeira, né? A bandeira aqui com a foice e o martelo simbolizando os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade, né? como sendo os mais importantes dentro dessa perspectiva, tá? Hoje em dia, dá pra falar de uma outra experiência? Dá. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode destacar alguns lugares como socialistas, tá? A gente destaca a China, a gente destaca o Vietnã, a gente destaca a Coreia do Norte, alguns espaços aí que a gente pode considerar como socialistas, óbvio, com dinâmicas diferentes, tá? O grande exemplo hoje pra gente é a China. China, que é o segundo país mais importante do mundo, beleza? Gigante, gigante, gigante. E a China tem um sistema socialista que é diferente. Por quê? Embora ela siga o socialismo, ela vai seguir o socialismo através de uma ideia de mercado, beleza? O que isso significa, né? Esse socialismo de mercado coloca a China como socialista, mas em determinados espaços ela vai ter abertura pra entrada de capital, ela vai ter abertura pra desenvolvimento tecnológico, ela vai ter toda uma abertura de acesso e comunicação e trocas com o mundo, beleza? E a gente vai chamar isso de zonas econômicas especiais, chamadas de ZEEs, tá? E as ZEEs, essas zonas especiais da China, integram ela no mundo inteiro, fazendo com que ela seja gigante, uma grande produtora mundial da indústria, da tecnologia, e que cresce cada vez mais economicamente, beleza? Daqui a algum tempo a China pode até passar os Estados Unidos em relação à sua economia, tá bom? Enfim, essa é a nossa segunda experiência e a gente termina por aqui, tá? Gente, qualquer dúvida ou problema, me procura, tamo junto, a gente resolve isso, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!